Yasmin, qual frase que eu mais falo no balé? Sai do chão, sai do chão! Lelê? Não, 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 eu tinha sabia, mamão, eu fico assim... Qual frase que eu mais falo no balé? Não gosta. Rati, qual frase que eu mais falo no balé? De novo! Isa, qual frase que eu mais falo no balé? Me chica ponta, me chica ponta. Lô, qual frase que eu mais falo no balé? Não, não é a frase, é um jeito. Lô, qual frase que eu mais falo no balé? Vai, 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 vai. Cadê? Gi, qual frase que eu mais falo no balé? Cadê o Koki? Ah, cadê a ponta? Cadê a ponta? Giovana, qual frase que eu mais falo no balé? Inchica sem joelho! Graças a Deus. Quem mais? Cadê? Carol? A Carol não fala, gente. Qual frase que eu mais falo no balé? Não sei, a gente já foi toda. Eu agindo. Que mais? Cadê? Ju, qual frase eu mais falo no balé? Cadê aquela bailarina linda de quando eu entrei, que eu conheci, hein, Juliana? Aí, é isso, gente. Cadê? A Luma não quer. Mas legal, 5, 6, 7, 8. Ai, tchau.